O atropelamento foi registrado no final da tarde desta quarta-feira na rua Presidente Vargas, centro de Dionísio Serqueira. O menino de 4 anos foi atingido por uma caminhonete Toyota Hilux de Salgado Filho, enquanto andava na calçada e o veículo saía de um posto de lavagem. O menor foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital municipal e, segundo os socorristas, apresentava suspeita de fratura na perna esquerda. Obrigado.